Aplauda o dedo, que eu quero ver o canal aplaudir. É, Jean Ribeiro. Charles, manda um abraço para o Tiringa, e pergunta para ele se em caminho de parque a tatu caminha dentro. Não, cuida. E pariu que ela sabe lhe dizer. Ei, calma. Ei, dá uma peca. Tiringa, Léo Gato do Ouvintão. Fala para o Tiringa que Léo de Poções na Bahia está chamando ele de corno. Corno é teu pai, teu avô e tua avó e a... Que te pariu, filha da... As irmãs, toda a tua geração. Filho de rapariga da pele. Corno, filha... É a galera de Poção na Bahia. E eu tenho... É da Bahia mesmo, é um corno, um troço. É a galera de Poções na Bahia. Ah, e eu tenho... Poções na Bahia, mas tem corno. Se botar a chucaira nos corno, não tem ninguém que morre de noite. É a galera de Poções na Bahia. E eu tenho nada com essa... É esse rapaz de corno de poção mesmo. Se botar a chucaira nos corno de poção, ninguém dorme de noite. Com a chucaira no mundo. É a galera de Poções na Bahia. E essa, e quem é Poção? Poções? Essa... Bom homem. Só uns corno. Valeu, meu parceiro. Tem outra aqui também, que mandou também outra pergunta. Aqui foi... O Biratã Coelho Ferreira, do Ouvintão. Tiringa, manda um abraço aí, seu Fuboca do Paraguai. Fuboca do Paraguai é teu pai, filha... E tua mãe. Ele mandou vintão. Oxi, eu tenho nada com isso. Perdeu os vinte deles. Perdeu os vinte deles. Perdeu porque tem umas coisas. O Fuboca é o pai dele. Gustavo Borges mandou aqui, ó. Kitiringa, aqui em Minas tem uma... Tem um time que se chama Ipatinga. Sabe me dizer que posição Ipatinga está? Em posição Ipatinga está, tu procura a tua mãe. Está bem fácil de tu saber. Que ela sabe. Ela te explica bem direitinho. O que tem a ver a mãe dele? A mãe dele? Sim. Quem é esse cachorro sem disciplina? Aqui, ó. Aqui, esse cara aqui. Manda um abraço para Valdemilson... Vade... Valdemilson Santos. Manda um abraço para Valdemilson Santos. Um abraço para Valdemilson Santos. Ele falou para pintar a sua casa de rosinha. De rosa vai pintar a casa de... Que pariu. Por que isso? Agora eu lasco para pintar a casa de rosa. Eu sou fuboca. Natureza e caça. Pergunta se Tiringa gosta de café no bule ou no coador é melhor? No coador quem gosta é sua mãe. E sua mãe. E sua mãe. Se você tiver, você não tem não com essa fuboca. Não, não fala assim não, pô. É, dá, fala. Deixa aqui mesmo. É... É... Como é? É a pergunta que esse filho da... Fazer? Não, mas pergunta não. É pergunta boa. Para o Tiringa. Eu sou garçom. Quando... Quando você... Quando você vai na lanchonete, você prefere que... Porra, essas araras. Você prefere que te dá... a comida na mesa, Tiringa? Ou prefere levar para comer em casa? Está perguntando ali a garçom. Falou que quando você vai na lanchonete. Você prefere que te dá a comida na mesa? Ou prefere que leve em casa? Vai te lascar com tua pergunta filha da... Mas calma. Não, calma não. Poxa. Que nada rapaz. Vamos beber água? Que onda é essa? Ele já está ficando nervoso. Tem que beber água. Ricardo. Ricardo. O Ricardo está perguntando se você topa vender picolé na praia com ele. Quem é Ricardo? Ele está... É o Ricardo aqui. É um... É um seguidor nosso aqui. Ele perguntou. Ele falou que empurre e você grita. Você empurre em seu pai. Ai, te lascar e ele grita. Mas é o carrinho, porra. Empurrar o carrinho. É 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 Ricardo. Dá certo aí essa sociedade. Ele falou que não quer não. É. Falou que agora em setembro. Está vindo para cá. Que tem a festa de setembro. É a festa da padroeira. Né? De Serra Talhada. E que ele vai trazer as algemas. Falou que vai trazer as algemas para você. Que quer pegar você de jeito. E não tem negócio de roçadeira não. Quem tu acha que foi que fez isso? Falou isso? Hã? Quem você acha? Que vai trazer as algemas. Que dessa vez não adianta você pegar em roçadeira. Você imagina? Que geral foi lá do maior Ricardo. Do maior Ricardo. Major não. Porque aquela porra não é major não. Ele é. É aquele. Ele é um bugalho. Ele é. Respeitou. Respeitou. Tu vem com essa gema para cá. Que eu vou. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou piar teus pés e engaixar no pescoço. E deixar tu rolando aqui dentro dessa grama aqui. A meio dia todinha. E vim com o que para cá? Com a gema. Com a gema? Gema é de ovo menino. E eu sei lá. Na gema mesmo. Não é de prender? Traga ela para cá fila. Trai. Eu já tenho uma sede em tu. Olha o que é que eu tenho guardado para tu aquele doido. Nego velho. Ele falou assim também Tiringa. Que tem um presente para dar para nós. Na verdade isso ai. Até gostei da ideia dele. Ele falou que tem um presente. Vai trazer exclusivamente para você. Só basta você responder. Qual é. O que que dá. Ele falou que vai trazer um casal de cutia. E ela está no cio. Então elas vão cruzar. E ai. Como que é. Ele falou. Se a cutia cruza com o cuteu. Ai que lascar. Ele mandou já sem essa pergunta nada. Mandou. Ele não é doido não. Ele mandou um presente. Falou que vai mandar um presente. É um casal de cutia. Ah pois você pega o seu casal de cutia. Viu seu filho da... E dê para seu pai. Cuidado que você vai falar viu. Vai. Vai. Tu pensa que eu tenho medo dele. Eu tenho medo daquele bugalho. Tu não tem não. Eu tenho medo. Homem. Venha para aqui. Que eu estou amolando uma roçadeira ali. Porque ela está tirando o cabelo dos dois lados. Que eu quero entrar com você aqui. Agora o costão lá é no controle. Viu. Mas não tem boquinha não. E a parede vai ser prendida mais. Dois metros para cima. Oh Tiringa. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. É. Matheus e Catarina. Matheus e Catarina. Doou cinquentão. É. Tiringa. Matheus quer fazer um churrasco aí no sítio. Com dez quilos de carne. Dá para vinte comer? Oh Matheus. É o seguinte. Você aduou esses cinquentão. Agora. Para fazer uma pergunta dessa. Era a melhor sabe. Porque você não tivesse feito. Não tivesse aduado. Sabe quem. Sabe. Você faz essa pergunta. Sabe quem é seu pai. Que seu pai é quem está por dentro da situação. Ele é quem sabe. Se dá para vir comer. Viu. Não. Mas você está levando para o lado errado. Não. Não é errado não. Você está levando para o buraco da maldade. Não. Que buraco de maldade. Presta atenção. Não. Hoje. Ele perguntou. Vai vir fazer um churrasco. Ele já fez os cálculos. Falou que aqui na chacra. Tem aproximadamente. Seis pessoas aqui com a gente. Ele vai trazer mais quatorze pessoas de lá. Que no total. Vão ser vinte pessoas. Ele quer saber. Se dez quilos de carne. Dá para vinte pessoas. Comer. É isso. É isso. Não. Eu não sei não. Não sei lhe responder não. Pergunta a seu pai. Ou a qualquer aí. Que for do seu pai. Seu pano. Seu parceiro. Está certo. Que ele sabe desenrolar para você isso aí. Rádio Só Forró FM. Está perguntando para você aqui. É. Se você é heterossexual. Você vai fazer essa própria pergunta a seu pai. Seu filha. Falou. Não. Se você é hétero. Eu quero saber lá depois. Eu não respondo o que eu não sei não. Mas é ou não é? Olha. E você quer. Até Lopim falou que você é hétero. Lopim é muito é curma. O que tem a ver? Oxe. Lopim é muito é curma. É. Boa tarde Charles e Tiringa. Pede para o Tiringa mandar um abraço para mim. Por favor. Só uma. Só uma perguntinha. Tiringa. Como o vovô reagiu quando você disse que gostava de dar o forebes para outros homens? Tu vai fazer essa pergunta a sua mãe. Ficou no fila da... E essa conversa nem tem procedimento. Fim de rapadura na peste. Fim de rapadura? Fim de rapadura? Me dá bem. Fim de rapadura. Fim de rapadura. Fim de rapadura. Fim de rapadura. Obrigado.